E aí galerinha do YouTube, beleza? Meu nome é Edu e vamos para mais um vídeo. Antes de começar esse vídeo, já peço para você deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos e comenta bastante. Você fazendo tudo isso, comentando e tal, o YouTube vai te mandar notificações sempre que eu mandar um vídeo novo, porque ele vai reconhecer que você gosta do meu canal. Além de, possivelmente, mandar algumas sugestões de outros vídeos ali que intercalar com o assunto que você está pesquisando. Beleza? Sem mais enrolação, vamos lá. QR Code na tela, clube de membros, botão obrigado para quem quer apoiar o canal financeiramente para me dar uma força. E eu acabei pegando o Al Ratão. Vou dar uma brincadinha com ele, porque eu não consegui upar ele no level 90 ainda, não consegui upar talento. 1, 2 e 3 está o talento aqui. Artefatos, tafu, sonhos dourados, constelação zero, tacar minha de jade aqui. Tá com uns statszinhos meio legais, né? Então, vamos lá. Vou dar uma brincada aqui com ele e alguns boss. Lógico que com o Yellen na rida tudo fica mais fácil, né? Mas a comp de Hyper Bloom é muito forte com qualquer boneco e o Ratão é Dendro e eu vou testar aqui. Lembrando que eu não vi nada sobre comp dele, não vi nada sobre o que ele faz. Para mim, o Ratão até ontem era um Healer Dendro de catalisador, que eu nunca tinha visto nada dele. Não vi nada se ele tem algum sistema de stack, alguma coisa, eu não vi nada. Eu simplesmente peguei o boneco e estou jogando com ele agora, que eu upei ele no 60. Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar aquela brincada marota aqui. Vamos dar aquela zoada. Vamos lá, deixa o cara vir aqui em mim. E é isso daí, vamos lá. Vamos primeiro aqui no Dragarto, né? Vamos lá. Ah, o Dureza aqui, ó, contra-interrupção aqui. Esse boss é chato, ele fica te parando toda hora. É. É, com essa comp aqui também não tem muito o que fazer, coitado. Essa comp aqui daria tudo certo, né, mano? Eu acabei não fazendo o Abismo, eu queria testar o Abismo 12. Eu precisava gravar um vídeo para postar hoje. E como vocês sabem que criador de conteúdo de Genshin tem que ficar enchendo linguiça, eu tive que inventar isso aqui para postar um vídeo hoje, né? Porque senão eu não teria vídeo para postar hoje. Eu esqueci de fazer o Abismo, né? Esqueci não, na verdade eu não estava dando tiro. E sempre que eu não estou dando tiro, eu não estou nem aí para as gemas do Abismo, tá ligado? Então acabou que ficou lá a parada, as gemas do Abismo. Vou ter que fazer hoje. Vamos mais um boss aqui. Pô, eu achei até legal a gameplay dele, mano. Achei interessante, pô. Eu achei interessante. É divertido de se jogar, eu gostei, eu gostei. Achei legal. Vamos para mais um boss aqui. Eu, particularmente, achei que ele ia ser mais fraco. Quando eu joguei no teste, eu até achei legalzinho ele. Estou aqui jogando com o meu agora, com os meus suportes, né? Os meus suportes são bem melhores do que o do teste lá. Vamos lá. Eu tenho que ver essas mecânicas de stack dele ali, ó. Ele tem alguma coisa ali que fica aparecendo nele que eu vi ali. É. Questão da recarga, eu poderia... É que não deu tempo ali. O bicho já morreu muito rápido, né? Entendeu? Vamos em mais alguma coisa aqui. Pô, vamos na Raiden, né? A Raiden tem muito HP. Por mais que ele esteja com essa comp aqui, acredito que no level 60, ele não vai dar conta de levar a Raiden full. Vou tentar deixar o HP dela o máximo possível ali. E nós damos uma olhadinha. Beleza? Vou dar um pause aqui até chegar na hora que ela cai para o vídeo não ficar muito chato. E já volto. Bom, a Raiden tá quase caindo aqui. Vamos ver o que o Ratão vai conseguir fazer com ela aqui. Vamos lá. No bom sentido, lógico. Vamos lá. Vamos lá. Tirou até um HP legal para tapar R60, pô. Tirou um HP até legal, pô. Não foi tão ruim, não. Eu nem sei se eu acertei os combos dele certinho. Eu não vi como que joga com ele. Eu tô vendo que tem uns pontinhos ali, deve ser alguma coisa de stack dele. Mas eu nem pesquisei, vou ser sincero. Só catei o boneco e tô jogando com ele e foda-se. Beleza? Mas é isso daí, mano. O Al Ratão, level 60, com os talentos assim. Tá com a espada de Jade, lógico, uma arma excepcional. E com 7 aqui, beleza. Ok. Beleza, galerinha. Esse é o Al Ratão aqui, level 60. Eu achei que ele iria dar menos dano, viu? Por mais que esteja na compra aqui, foda pra caralho, com o Yela na Rida e Kuk e tal. Mas eu achei que ele iria ser menos efetivo. Eu me surpreendi um pouco com o dano dele. Achei que seria menos. Beleza. Espero que eu traga mais vídeos com ele, né? Porque essa foi só a minha primeira impressão, né? Se vocês quiserem assistir vídeo, deve ter pessoas, já que põe ele no level 90, né? Como eu nem sabia se eu ia pegar ele, eu nem farmei nada, nem juntei resina. E eu não gosto de juntar resina. Eu saio farmando artefato igual um louco, porque eu pego artefato ruim e começo a me dar ódio. Aí eu quero gastar tudo, entendeu? E é isso daí. O vídeo de hoje é esse. Foi as minhas primeiras impressões do Ratão aqui. Sem pesquisar nada, sem nada. Eu só tô jogando com ele por jogar aqui. E é isso. Vou me aprofundar um pouco ali as habilidades dele. E depois eu volto, tá? O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Um beijo pra todo mundo. Tchau e fui!